Vivo no YouTube e também do FM 90.7 para falar aqui sobre esse assunto da SAF, presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, gentilmente atendendo aqui a Band News Goiânia, as Seras do Esporte, a Rádio Mais Barrista do Brasil. Presidente, a gente está debatendo esse tema e é um tema ainda que a gente não tem, digamos que, muita familiaridade, né? Muita coisa é falada, a gente não sabe o que de fato será apresentado. Foi um pedido seu, né? O Edmil até no domingo aqui citou, né? Que o Paulo Rogério estava pressionando e que daria certo, seria dentro daquilo que você havia pedido, que vai ser apresentado até as eleições do final do ano, né? Enfim, presidente, o que o senhor pode falar para a gente sobre esse modelo que será votado, será apresentado pelo Edmil Pinheiro aos conselheiros do Goiás? É uma mudança, né, para modernizar a gestão do Goiás, ficou muito claro. Mas quem comandaria? Quem escolheria esse CEO? Enfim, o que o senhor pode falar para a gente, pode adiantar para a gente nessa proposta que ainda será apresentada ao Conselho Deliberativo do Goiás? Grande abraço, bom tê-lo aqui na Bandilus-Gogânia. Um abraço, presidente Paulo Rogério. Boa tarde, Thiago, Gilesa. Eu não sei mais quem está na mesa, não se vê de cabeça, mas boa tarde a todo mundo aí. É bom já deixar desde o início, colocado assim na maneira mais clara possível, que é uma matéria muito complexa, muito complexa, e é que é bom, deixa eu ligar para dar uma esclarecida a tudo. Eu venho não de agora, né? Eu acho que eu venho há 15 anos ou mais falando da modernização da gestão e da profissionalização da gestão do Goiás. E realmente chegou a um ponto que a gente não consegue mais incrementar tanta receita no clube ao ponto de poder brigar de igual para igual numa Série A com os clubes do futebol brasileiro. E eu falo isso com o time estadual, que são até menores que nós, com o tamanho de torcida. Nós rompemos a barreira novamente dos 100 milhões de receitas, esse ano vamos romper de novo, vamos ter um crescimento de uns 30% a mais esse ano de receita, mas está estagnando, fica difícil buscar mais. Nós temos hoje, talvez, uma coisa que vai explorar muito pouco, ainda não deu certo, o Solcedor, que foi a grande virada do Ceará e do Fortaleza, que saíram de 2, 3 mil sócios para 70 mil, 55 mil, que gera 7 milhões de receitas a mês para cada um deles lá. Eu falo que estou participando em uma negociação com eles, dentro dos dois clubes, com outra empresa minha. Então, vamos na ação, vamos falar da SAF. O que eu venho cobrando? Essa modernização. É muito difícil você achar uma pessoa no Red, presidente, que consiga estar full time no clube, como tem que ser. Quando eu falo full time, das 8 às 6 da tarde, das 8 da manhã às 8 da manhã do dia. É final de semana, é feriado. Nesses três anos, quase, não tive o mandato, eu não fiquei online nenhum dia, offline. Não tem como. E até ano passado, não estavam todos os documentos da CBF. Por exemplo, a própria PUNH, esse ano, a CBF mudou, passou a aceitar o certificado digital, que já foi um alívio muito grande para nós. Então, vamos lá. A SAF, a SAF, uma coisa que surgiu, em primeiro argumento, somente os clubes endividados, os clubes que estavam pedindo pinico, passando pinico na rua, para sobreviver, que foram, vamos dizer assim, comprados por investidores. São clubes mais baratos de serem comprados, porque tinham dívidas, que não é o caso do Goiás. O Goiás hoje tem dívidas, sim, grandes, médias, mas todas equacionadas. O que são equacionadas? O Goiás vem pagando sistematicamente, sem nem o risco de parar de pagar isso. Então, já estão todas equacionadas dentro do orçamento do clube. Com isso, o Goiás passou a ter um valor agregado maior, além do patrimônio e da marca Goiás. Pode estar em uma série A também. O que eu vim cobrando do conselho operativo, desde a época do meu pai, passando pela admin? Eu sempre cobri, inclusive, do meu pai, isso. Precisamos botar pessoas que sejam gestores profissionais, como são todas as grandes empresas. Se você for no meu grupo, no grupo da admin, no grupo de todo mundo lá, é assim que funciona, você tem as pessoas. O pessoal brinca, né, que médico não pode administrar o hospital, né, médico tem que operar, porque é uma brincadeira que existe no mercado administrativo. E eu estou assim, isso é verdade. Eu não tenho que dirigir ônibus, eu preciso aprender a vigiar as pessoas que vão administrar as minhas empresas de ônibus, e assim por diante. Então, a SAF, a gente pensou o quê? Vamos mudar o estatuto, em geral, de cabo a rabo. Porque o admin criou-se uma comissão para discutir o estatuto. São seis pessoas, as quais eu não faço parte desse grupo. E montou uma outra comissão para pensar a profissionalização da gestão e SAF. Quem faz parte? Eu, o Breno, filho do admin, pequeno peço do Breno, uma das pessoas mais competentes na área tributária e financeira. Para isso, é um fenômeno muito novo. Até hoje, eu, até a minha empresa, meus diretores conversam com ele. Buscamos quem? Quem hoje tem a maior expertise em SAF no Brasil? A XP. Tem um departamento só para isso. Nós pegamos e contratamos a XP como parceira nossa. E vimos já há vários meses, no final do ano passado, feliz esse ano, reuniões sistemáticas com eles. Chegou ao ponto que a XP falou assim, beleza, estamos prontos para poder buscar investidores para o Goiás e ir lá fora. O Goiás hoje é uma vitrine, mas no Goiás não tem governança, não tem compliance, recorde compliance. Isso não tem como, não passa em nenhum grande investidor mundial. Por exemplo, se eu fosse hoje um político, um deputado, um senador, alguma coisa, o Goiás não passaria em nenhum compliance. Eu ser exposto publicamente. o estatuto do Goiás não dá nenhum tipo de governança para o Goiás. Hoje no Goiás, você pode comprar um título hoje no Goiás e amanhã virar presidente do clube. A gente fala de compliance. Também, os investidores internacionais não entendem isso. Como é que a pessoa compra um título e vira presidente da empresa? Então, a XP falou, vocês precisam agora arrumar a casa de vocês. isso possa, a XP, eu posso ir no mercado internacional captar os recursos ou até nacional convocado do Curitiba. Beleza. Então, aí bateu de frente que eu já tinha falado para o presidente do conselho, para o Edmil, precisamos mudar o estatuto. De uma mana caducando. Onde é que está a discussão? A discussão está bem avançada. Beleza. Vamos às regras básicas para vocês entenderem. Nenhum funcionário do clube poderá ser mais remunerado pelo clube. Nenhum sócio do clube poderá ter cargo remunerado no clube. Sócios. Ou ele, é que negócio, ele trabalha para ser sócio do clube, ser conselhado do clube e remunerado, não teremos mais. Isso é a espada do compliance exigido. Vamos lá. Isso atinge meus amigos, muita gente, o governo também tem muitos sócios funcionais. Para você remunerar o CEO e seus diretores, nós temos que ter alguém acima deles que responda perante a Receita Federal. O Goiás é uma associação sem fins contrativos. Se você remunerar o diretor, o presidente, sócio da empresa, sócio do clube, você, parceiro presumido, isso é o fim do clube. Isso é uma coisa bem técnica para vocês entenderem. Muitas vezes o torcedor não entende isso, muitas vezes não entende isso. Então, quando a gente fala em CEO, não é só o CEO, não. O CEO e toda a diretoria será remunerada, contratada no mercado de trabalho, não necessariamente de Goiânia. de qualquer lugar do Brasil, igual hoje, a minha CEO da HPV, não é de Goiás. O meu CEO da minha empresa de Brasília, não é de Brasília, é de São Paulo, e assim por diante. Vamos buscar os melhores. Existem as empresas que colocam esses executivos no mercado brasileiro. Essas pessoas irão responder, isso vai ser o conselho administrativo, isso vai ser uma diretoria executiva, é questão de nomenclatura que vai ser usada. Eleita, essas sim serão eleitos, eleitos. Mas eles responderão para essas pessoas, mas terão livre independência para administrar o clube. Essa comissão não terá poder de mudar a gestão deles. Se tivermos a gestão deles, o conselho administrativo será chamado. Quem contrata e quem vai demitir esse ou esse diretor será o conselho administrativo. Ah, mas por que isso? Preciso de fato. Dar continuidade no desenvolvimento do clube. Vamos lá. Ah, o Paulo Rogério fez uma boa administração, arrumou uma casa, pagou, sei lá, nem 50 milhões de dívidas, saiu de 80 ações para 20 ações, pá, 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 tudo em dia, pagando imposto em dia, salário em dia, tudo em dia, bonitinho. Aí vocês estão vendo uma movimentação da oposição, por exemplo. Vamos supor que eles ganham. E é uma movimentação, eles são mais que justas, são sócios, são conselheiros que querem mudança, algumas coisas, beleza, não vou discutir isso agora. Sua coisa que eles ganham. Vai haver uma ruptura da gestão. Quando está errado, ótimo, tem que ter ruptura. Quando está dando certo, temos que fazer o quê? Ver o que está ruim nessa que está dando certo e consertar isso aí e pegar o que está dando certo e melhorar mais ainda. Do jeito que está a estrutura do Goiás, a cada três anos vai ter uma ruptura geral. Basicamente, o que eu fiz quando a gestão passava para a minha. Houve uma ruptura total da forma de fazer gestão no Goiás. Então, isso que é importante, que há uma continuidade. Qual o clube que mais cresceu no Brasil nos últimos 20 anos? O Atlético Paranaense. E essa mudança o Atlético começou há 22 anos atrás. E a ideia deles é que em 25 anos o Atlético fosse campeão brasileiro e tivesse um dos quatro times mais ricos do país. Lá atrás, eles contrataram uma empresa de auditoria permanente, consultoria, Alves Marçal, que é um que está com a gente no Castispé também, está junto conosco. E planejaram o Goiás em 25 anos. E assim vem sendo cumprido. O Petralha iniciou-se tudo. O Petralha é o poder político, é o alipieiro deles, mas com nenhum poder de gestão. Quem faz a gestão é um senhor totalmente autônomo. Totalmente autônomo. Quem pode tirar o senhor diretor do Atlético? É o conselho de administração eleito. Não entendeu o raciocínio? O Goiás, o Assembleia Geral de Sócio, nem o Conselho Verativo disse o Assembleia Geral de Sócio, que vai deixar por lá no estatuto um artigo. O Goiás poderá fazer parte de uma associação, de uma cisão, paciência e assado, desde que cumpra essas regras. São causas pátrias, ou seja, não podem ser alteradas. Por exemplo, cor de camisa, cidade vai jogar, o nome do clube, essas coisas, não poderão ser trocadas em imposto alguma. Com isso, e toda a governança, AXP vai ao mercado financeiro, mercado de investidores, seja internacional ou nacional. Que aí o Goiás sairia dos seus 150, 140 milhões de receita ano, entendeu? Seus 300, 400, 500 milhões de receita ano. E aí sim, a gente consegue competir de igual para igual, porque aí vem a competência nossa. Se com uma folha de pagamento de 3 milhões e 800, nós temos hoje, a gente consegue brigar com os grandes? Imagina se com uma folha de 15, 18 milhões de anos. A gente já aprendeu a trabalhar com pouco. E aí você vai ter gestores que vão pensar dia e noite na sua área. Por exemplo, no Goiás hoje, não tem ninguém pensando financeiro no Goiás hoje. Eu tenho que pensar financeiro no Goiás hoje. Mas eu tenho outras coisas a fazer na minha vida e no Goiás. Quem está pensando financeiro? Nós não temos. Então, isso que é a personalização, isso não envolve nada de eleição, nada do nada. É um projeto, a longo prazo. E aí vem a grande questão. Todo mundo fala para os pinheiros saírem em Goiás. E essa é a nossa saída. Eu, no final do ano, eu saio, acabo de mandar, não vou ter cargo no clube, não serei CEO, não serei diretor, não serei nada. Mais nada, nada que um mero conselheiro. Então, com isso, não vai ter família A, família B, família C, família D. Nada disso. Nós estamos partindo para um clube com gestão profissional. A partir do momento que tiver um investidor, cria-se a SAF. A SAF é um contrato social, onde vai ter um conselho de administração que vai gerar a SAF. Se não, vamos vender 49% da SAF, 51%, 70%, 80%, 90%, é uma negociação para quem quer comprar a nossa empresa chamada Goiás SAF. Lá, o presidente executivo do clube ou o conselheiro, presidente do conselho de administração, vai ter apenas um assento. Um assento dentro de cinco. É o que acontece com todas as SAFs no Brasil que acontece nas grandes empresas mundiais. É uma modernização do clube. O Goiás precisa sair desse patamar de 100 a 200 milhões de receitas. É muito pouco para mexer com o futebol hoje. Não é todo ano que a gente vai conseguir montar equipes que não vai cair. Uma hora vai cair. E não vai cair, você cai para uma receita de 6 milhões. E sai da receita da TV de 60, 70 milhões. E isso é o grande X da questão. Então, é para ter a continuidade das administrações. Não é a cada presidente. E mesmo se vier um presidente, ah, o presidente da situação, entendeu? Amigo meu, pode ter ruptura. Ele tem 10 provas. As químicas têm uma continuidade onde tem profissionais gabaritados muito bem pagos e que podem ser demitidos a qualquer momento. Entendeu? Então, acho que deu para entender bem, Tiago, como é que é a história? Sim, demais, demais. O Matheus Carvalho, o Danilo Dias e o Gerdeser. Paulo, tem pergunta aqui também, presidente. Interessantíssimo esse tema, esse assunto. É um assunto que vai mudar de fato o Goiás de Patamar, principalmente no que tange a questão de receita. E também acaba com aquela palhaçada de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, essa movimentação política. Pessoal, sono do Goiás, aí no ano da eleição, começa a aparecer. Aí dá entrevista aqui, dá entrevista ali, critica aqui, critica ali. Então, assim, dá uma segurança política para o Goiás. Muito bem. Agora, o Matheus Carvalho tem uma pergunta também, presidente Paulo. Rogério Pinheiro, ao vivo, exclusivo aqui na Bandilis Gugânia. em nome de associação múltipla, mais de 10 anos, no caminho do extraordinário. Link Telecom, todo mundo está mudando, só falta você. 39987 Mega Zero Mega, restaurante chão nativo, a maior delícia do Brasil. Traga sua família, Avenida T1144, Setor Bueno, 324122 Mega Mega, e Casa do Pica Pau. Casa com férias, casa com papai, casa com você. Matheus Carvalho, Paulo Rogério Pinheiro, ao vivo, exclusivo, aqui no Debate das Seras. Tem pergunta, Matheus? Tenho sim, forte abraço para o presidente Paulo Rogério. Paulo, o anseio do torcedor é realmente em cima da SAF. Você acredita que tem alguma projeção para o Goiás, de fato, virar SAF? Porque há mais ou menos oito meses atrás, eu te fiz uma pergunta em relação à procura, em cima disso, e aí você tinha falado apenas em sondagens. Hoje você tem alguma ideia de quando o Goiás poderia virar SAF? Boa tarde. Não, olhando a sua pergunta, exatamente isso. O Goiás, oito meses atrás, eu sabia que tinha menino condições de virar SAF. Era zero. E como ficou demonstrado agora, nesses meses de trabalho nosso, quando nós chegamos ao ponto final com a empresa de consultoria e com a XP. Precisamos ter a tal da governança e a tal do complice. Então, o Goiás hoje, a partir do momento que eu tiver já o estatuto prevendo que eu posso virar uma SAF. a gente pode criar uma empresa chamada SAF. Uma SAF, a gente pode até abrir uma SAF mesmo tendo investidor, porque aí a gente poderia ter os bares 100% nossos, para poder recolher CMS, a gente poderia ter as lojas do shopping, as lojas virtuais, tudo mais, no nome da SAF, já não receita para o clube, independente de ter investidor ou não. Até nisso, já seria um avanço muito grande para a gente. O povo me cobra, por que a loja é de Goiás? Por que a loja não abre loja em shopping? Goiás não pode recolher CMS, devido a ser uma associação sem fins lucrativos. Aqui em Goiás não é permitido. Então, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Então, nós temos pessoas terceirizadas. Os bares são nossos, Mas tem uma pessoa que tem uma empresa lá dentro dos bares que acaba fazendo todo o serviço e patrocinando o Goiás de forma reversa. A mesma coisa acontece com a Toledo, que é até anunciante de vocês, com o Rodrigo, que acaba sendo um patrocinador reverso nosso. A gente acaba usando o CNPJ dele para fazer isso. Entendeu? Então, é uma coisa que acontece hoje. com a Safra mudaria isso aí. Então, nós estamos pensando em Goiás a longo prazo. Goiás não tem que ter mais família A, família B, tal dirigente é bom, tal dirigente é C. Entendeu? Aí tem todo esse problema político. Qual investidor veio para o Brasil? Investidor não veio para pôr dinheiro em um ano, dois anos. Ele veio pôr dinheiro em 10, 15, 20 anos no clube. Em uma empresa. E no lado de tratamento as pessoas que são, muitos são amigos meus, têm empresas grandes. Sabem o que eu estou falando. se eu não tiver segurança jurídica, nenhum grande investidor vai para uma empresa. Isso é fato. Por exemplo, todo mundo sabe que eu estou passando para o inventário do meu pai. Nós estamos com sérios problemas bancários. Por quê? Vocês estão, nós estamos usando a mão tudo junto. Não, mas os grandes bancos não entendem assim. Nós queremos entrar numa licitação. e não há segurança jurídica porque eu estou sob o inventário. Não sabe quando vai acabar o inventário. Quem vai ser de onde? Apesar dos quatro irmãos, dos cinco irmãos estarem assinando juntos. Tudo bonitinho. A briga que teve entre dois irmãos já está equacionada, acabou, graças a Deus, tudo de bem com a família de novo. Então, esse é o grande chave do negócio. Reclamam que os pinheiros mandam. eu já falei para todo mundo. ano que vem eu quero ser o mero conselheiro do clube. Se for me chamar a fazer qualquer coisa eu vou pensar dez vezes. Eu não quero mais. Estou muito cansado disso tudo. Até vi uma entrevista do doutor Sérgio a quem respeito muito e admiro. Ele me conhece muito bem e sempre me elogiou muito das minhas qualidades. Realmente, eu fiz muito pouco pelo Goiás porque eu tive que pagar um cheio. Mas vinha trabalhando silenciosamente para montar o estatuto e a safra. Por isso as minhas cobranças públicas para mostrar para todo mundo. Precisamos fazer. Esse é o futuro do futebol brasileiro. Nós temos que virar uma safra independente de ter investidor ou não. E aí sim, a XP do mercado internacional é nacional. Existem várias formas de safra da gente. Você tem a ideia? A safra do Curitiba não tem nada a ver com a safra do Bahia. Da forma de investimento, dos recursos, da forma de distribuição de lucro. Não tem nada a ver com a outra. cada clube terá suas regras. O Goiás é um patrimônio invejável. Esse patrimônio jamais vai passar. Vai sempre continuar com a associação. A safra terá que alugar o estádio, terá que alugar os campos de treinamento. Vocês entenderam? Isso não pode mudar, não pode ser da associação. Então nós perdemos a doação disso tudo. Então é mais ou menos por aí agora. Eu vou explicando, eles vão perguntando, eu vou explicando, vai ver com vocês. É uma coisa muito complexa. Eu venho estudando há três anos, já venho estudando isso aí, tudo. Eu vou tentar colocar da maneira mais, porque o torcedor, e vocês entendam, da forma mais simplória um pouco. 12h15, 12h15, presidente Paulo Roger Pira ao vivo, exclusivo aqui no Debato das Veras. Oferecimento, Pei e Bipães, a maior delícia do Brasil, nove unidades em Goiânia, pasta rosa, guerra total, as pragas urbanas. Ligue agora, 391 5050, não tem praga que aguenta. E o Wintec, acessórios automotivos, não tenha dúvida, o Wintec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recuse imitações. 12h16 da tarde, Gernézer Paulo, mais estudioso, tem pergunta? Presidente Paulo Roger Pira ao vivo, exclusivo, na Band News, do Debato das Veras, mais estudioso. 12h16. Obrigado, Thiago, pela oportunidade, boa tarde ao presidente do Goiás, ao senhor, ao meu amigo, Paulo Roger Pira. O senhor não, o senhor não é o meu amigo, né? O senhor não é o meu amigo, Ele tem 20 anos de batalha, eu gosto da questão do Paulo, como é de mim, a gente tem muitos debates ideológicos, né? Os nossos debates são ideológicos, não são debates pessoais. Paulo, essa questão do Conselho Administrativo, para mim, é o ponto-chave dessa ideia que você apresenta, né? Você tem, porque o estatuto, até para o torcedor entender, o estatuto vai abranger, pelo menos, dois grandes macros, né? Duas grandes ideias macros. Uma é a modernização do estatuto, isso é uma coisa, a modernização de um estatuto que permite, por exemplo, de maneira mais fácil o clube receber investimento. A outra é a governança do clube, a hierarquia, uma nova hierarquia do clube. Eu gostaria que você aprofundasse para a gente nessa questão da hierarquia do clube, essa questão do Conselho Administrativo, né? Como vai ser a composição desse Conselho Administrativo? Qual vai ser a utilidade, por exemplo, do Conselho, do atual Conselho Deliberativo do Goiás? Como é que vai funcionar essa governança do clube em termos de poderes? Porque hoje a gente tem o poder executivo e o poder deliberativo. Mas eu queria saber, nessa nova ideia, como é que é essa divisão dos poderes dentro do Goiás? Boa tarde, meu amigo. Vamos lá. Nada muda, que pareça. Mas como assim? A Assembleia Geral de Sócios é o órgão máximo, é o órgão superior do clube Assembleia Geral de Sócios. Certo? Todos os sócios proprietários. Abaixo dele, você tem um Conselho Deliberativo também, do mesmo jeito, não mudando nada. E você tem um Conselho Fiscal, que é um apenas do Conselho Deliberativo, que vai ter muitos poderes. Nós não podemos mais esperar que o que aconteceu na gestão passada, de ficar com quatro folhas em atraso, cinco meses de impostos, não ter verbo para pagar as férias, dentro do terceiro, o Conselho Fiscal só possa agir depois de um ano. O que foi acontecendo antes de ter a pandemia, só pode se agir já em meados de 2022. O Conselho Fiscal vai ter muito poder, inclusive, de afastar até o CEO do clube imediatamente. Você tem ideia, o poder o Conselho Fiscal vai ter no clube agora. e só basta comunicar ao presidente do Conselho Deliberativo que tem algo errado nas contas do Goiás e tal. E aí, abaixo disso, vem a diretoria executiva. O nome que vai dar, hoje, Eliezer, pode ser Conselho Administrativo, pode ser diretoria executiva, aí pode ser Conselheiro I, Conselheiro II, pode ser um presidente do Goiás, pode ter os vice-presidentes. A nomenclatura do cargo é o pouco que mesmo importa. Isso aí que está sendo discutido ainda, a melhor nomenclatura, uns acham que deveria continuar com a diretoria executiva, os acham melhor usar o nome de Conselho Administrativo. Esse Conselho é um órgão que é eleito, é eleito pelo Conselho Deliberativo e que vai ter o poder de supervisionar, mas não de mandar no Conselho de Gestor, que é o CEO e seus diretores. Todos esses seus diretores serão contratados perante o presidente e os vice-presidentes do Conselho Deliberativo e os pessoal da diretoria executiva ou do Conselho de Administração. Eles pagam por quê? Para ter sempre a continuidade de gestão. A cada três anos, quando for trocar esse Conselho ou essa diretoria executiva, essa eleição não vai ser no mesmo tempo do Conselho Deliberativo. Você tem uma continuidade de gestão. Sempre. Se nós não dermos a segurança estatutária para o clube e nós acharmos que o que vai fazer futebol, pegando o dinheirinho aqui de um patrocinador a mais, um patrocinador a menos, se o Goiás cresceu em 2022-2023, se você viu, é 112% em marketing, em arrecadação. Mas é muito pouco esse ganho. Estamos acabando de ser um contrato com a empresa da Europa, a Soliana, que é a Céu da Europa, é do anticlube da Europa, de Premier League, de Champions League, que você tem lá. É um patrocínio que todos os clubes de Goiás não vão dar esse patrocínio mais ser nosso. Mas é pouco. É pequeno. O estádio de Goiás é pequeno para isso. Nós temos que buscar umas novas formas. Então, nós vamos ver times, equipes. O próprio atleta de Goiânia já vai para o Arsaf também. Não sei se o pessoal que acompanha o Atlético tem essa informação, mas o Atlético já tenta também para o Arsaf. É o futuro nosso. É o futuro. E a Arsaf tem que ser bem gerida, porque ela pode ser fechada. Ela pode ser declarada falência. Entendeu, Juliás? Então, os poderes que vão mudar é a governança e o Estatuto vai ter essa governança. E o próprio complice. Quem pode ser diretor? Quem pode ser funcionário? Quem pode ser do Conselho Fiscal? Quem pode ser eleito? Isso que é muito importante. Não podemos mais aceitar com que uma pessoa compre um título hoje e vira o presidente do Goiás amanhã, presidente do Conselho amanhã. Tem que ter uma história no clube. Entendeu? A gente tem que ter isso feito no clube. Então, você acaba juntando isso tudo. Logicamente, tudo que está sendo feito pela Comissão Estatutária está sendo junto com o Alianzo, que é uma das maiores empresas de contabilidade da América Latina, junto com uma outra empresa de consultoria e o pessoal da XP também. Entendeu? Então, é uma coisa muito moderna. Não está sendo feita por mim, por Edmin, por ABC. Nós estamos contratando as pessoas versadas no assunto que estão, que tem uma expertise disso tudo, que está nos auxiliando. Isso não é coisa para se fazer dentro de casa, como sempre foi feito no Goiás. estatuto ter feito pelo doutor Valverde, tipo assim, ajuda de um, de outro. Nós vamos fazer uma coisa totalmente profissional. Essa, achar grande, sair da minha do clube é deixar isso aí encaminhado. Seria uma vitória para o Goiás e para a torcida. Aí a torcida vai poder cobrar muito do CEO e dos seus diretores. Eu falo assim, fora a Alho, o Alho seria mais funcionário do clube, porque ele é sócio do clube, é conselheiro do clube. O Paulo Rogério não vai ser diretor do clube, iniciou. Mas tem pessoas boas, temos. Tem o Dudu Piero aí que está fazendo um baita trabalho, tem propostas da Europa, propostas de tipo de Série A para ser diretor, mas também não vai ser. Então, o Thiago Piero para mim é uma grande revelação do Goiás. Apesar de eu conhecer a competência dele, não sabia que era tanta. Mas não vai poder estar nesse meio. Então, não sei o que ele venha do título e não volte para o clube mais depois disso. Então, essa é a posicionalização, é para não ter família A, cidadão A, empresário B, não. Goiás é uma empresa que vai se trocar por profissionais. 12h23 da tarde agora. Presidente, para fechar aqui, o Danilo Dias também tem uma pergunta para o senhor. 12h23 da tarde, Paulo Rogério Pinheiro ao vivo, exclusivo, em FM 90.7 nas plataformas digitais. Daqui a pouco também essa entrevista, toda ela na íntegra para você nos nossos canais digitais. Debato da Sera, seu oferecimento, Casa do Pica-Pau. Casa com você. Toledo Esportes, eleve seu jogo. Center Piso, Shopping dos Pisos, porcelanatos, acabamentos e revestimentos em Goiás. Vedácio de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo gogano e rainha da borracha. Seu distribuidor Gates, 3231-900, 323-190-00. 12h24, Danilo. Presidente, muito boa tarde, aqui é Danilo Dias, é um privilégio estar podendo falar contigo e todos os ouvintes da Rádio Band News. Eu tenho uma pergunta para você, também é um prazer. Eu tenho uma pergunta para você, presidente, em cima do que você disse nas três perguntas anteriores. Você disse que vai ser uma mudança de governança, o Goiás está se tornando mais profissional nesse sentido, não é família A nem B, mas todos nós sabemos que tem que ter um zelo antes de tudo, de qualquer gestão, seja ela de família A ou B, pelo nome do seu Arlê. Eu acredito que a história que o Goiás construiu ao longo de todos esses tempos, até os dias atuais, deve-se muito ao que o seu Arlê fez. Então, independente do CEO A, CEO B, esse profissional que venha para ter a livre dependência no clube, frase que você utilizou agora há pouco, ele tem que ter esse zelo e pelo nome da família Pinheiro, pelo que construiu ao longo da história. Mas a minha pergunta vai o seguinte, quem vai formar esse conselho gestor? Porque você citou que o Goiás vai passar de 190 a 200 milhões para um orçamento de 500 a 600 milhões por ano. Ou seja, vai triplicar esse orçamento em que o Goiás tem hoje. E esse lucro, essa diferença, esse lucro vai ficar para o Goiás Esporte Clube? Essas melhorias vão ser implementadas em reconstrução do estádio, a própria base, o CT? Onde que vai ficar esse conselho gestor? Ele vai ser formado por quem? e esse lucro vai permanecer no Goiás Esporte Clube? Vamos lá. Daniel, a primeira parte da minha pergunta foi uma afirmação sua. Eu acho, eu sempre falei, meu pai é uma pessoa talvez mais importante do Goiás, pode até ser, mas eu acho que todos os ex-presidentes, desde Lino Barça não foi presidente, mas foi o fundador, chegando por todos, todos os ex-presidentes, todos, sem exceção, foram importantes para o clube. Tiveram alguns problemas? Eles tiveram, ah, o B, o C, não interessa. Todos deixaram um tijolinho, uma ideia e fizeram algo de bom para o clube todos, sem exceção. Eu acho que tem que parar de simpatizar tudo, entendeu? Eu vejo muito, assim, hoje, na dita oposição, falando umas besteiras, mas eu vejo as pessoas, igual o Sérgio Rás, sendo respeitoso, sendo polido, até para colocar as frases, e eu concordo com ele, nós estamos, todo mundo tem pensado no nascimento do Goiás. Então a família Pinheiro, com a morte do meu pai, a gente pensa o quê? Está na hora de não ter mais família. Não tem gente que vai ficar mais 20, 30 anos no poder. Temos que ter um Goiás futuro, sem a família Pinheiro. A história está contada, nada apagará a história, mas como não falar do Ruar, que conseguiu a área da Serrinha para a gente, olha a importância daquela área, se tem um estádio ali, o meu pai fez o estádio ali, é porque o Ruar conseguiu a área. E assim por diante, todos os ex-presidentes, todos, e outros que nem foram presidentes, como o meu tia Edmo, e vários outros que não foram presidentes, ajudaram o clube. Então, isso que está sendo, que foi colocado e criado, é isso que eu queria mostrar para todos os torcedores a partir de agora. Nós não teremos o Pinheiro mais. Se tiver um que vem, vai ser só um, esse é o Edmil que se prende o conselho. Vocês não contem comigo em gestão de Goiás. Eu estou acabado, cansado, fiz o que podia fazer dentro do prazo de três anos, que eu achei muito pouco, até o Sérgio Raspo pôs isso na entrevista, que tem excelentes ideias, e tem mesmo, doutor Sérgio. Só que não deu prazo em três anos, a gente não coloca nada em prazo em três anos numa empresa grande como o Goiás. Como eu também não coloco no hospital dele, nada em três anos. É sempre mais tempo. Eu, quando faço uma licitação, o meu planejamento vai começar a ganhar dinheiro com nove anos. Nove anos eu estou trabalhando para banco, e assim por diante. Então, tudo é planejado a longo prazo numa empresa do tamanho do Goiás. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Goiás não tem dívidas. Então, o que que a SAF, eu vi um investidor lá, sei lá, você vai comprar as áreas. Quer comprar a SAF do Goiás, não é comprar o Goiás, tá gente? Quer comprar a empresa SAF Goiás. O Goiás SAF é um contrato social, não é um estatuto, não é uma associação, é uma empresa. Vai ter um contrato social. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Como o Goiás não tem dívida, não tem nada, a associação consegue pagar as dívidas igual está pagando hoje, a associação vai dar o grito, ó, tudo bem, você quer comprar quanto? Quer comprar 75% da Goiás SAF. Beleza, nós queremos 500 milhões para a associação. Entendeu? A diferença é de comprar um clube dividado de um clube saudável a dificuldade maior para achar o investidor. Porque, por exemplo, teve gente aí que ganhou áreas que valem milhões pondo pouco dinheiro. E hoje é dono do clube futebol, inclusive da associação, do patrimônio da associação. Coisa essa que Goiás, a associação Goiás não vai aceitar. Eu sou o primeiro a dar o grito. Aí eu não aceito. Então, aí o pessoal da SAF fala assim, o investidor, tudo bem, eu pago 500 milhões para você, mas quero a arena pronta. Opa, então tem como fazer a arena. Ah, como é que vai ficar a base? É da SAF ou vai ficar na associação? Tudo vai ser motivo de discussão e que será levado à Assembleia Geral de Sócios. Quem decide tudo isso chama-se Assembleia Geral de Sócios, não são os conselheiros. Então, isso vai ser uma negociação. E tem as causas pátrias que vai estar no estatuto, não vai poder ser mudada em posse alguma. não cabe discussão. Ah, o Goiás vai jogar de vermelho agora, não vai. O Goiás vai chamar outro nome, não vai. O Goiás vai jogar forte com o Goiás, não vai. Isso não cabe discussão. Então, essa é a diferença da SAF e do Goiás para essas SAF que foram criadas, que todas foram criadas até hoje. Acho que essas são da América Mineiro, entendeu? Muitos me questionam, torcedores me questionam por que o América Mineiro cresceu tanto. E virou SAF. O primeiro clube virou SAF foi o América Mineiro, caladinho, silencioso. e agora a SAF saiu, os problemas entre eles lá, o Atlético ameaçou bastante dificuldade. Essa é a realidade do futebol. Nós, não se faz futebol sem dinheiro. Não se faz. Hoje, eu falo para vocês, hoje o CEP do Goiás, o estádio do Goiás do Goiás, como os radios antigamente falavam, era muito ruim. Concordo, pode ser até ruim, é muito menos preocupante. Você põe um dinheiro na mão do jogador e do empresário, e você traz jogador para cá hoje, você traz jogador para cá hoje, mas tem que ter bala na agulha. E hoje nós não temos bala na agulha. Então, hoje, eu falo que o Marcelo Paes do Fortaleza, um grande amigo meu, é presidente, mas ele é presidente remunerado, ele é um presidente remunerado, para não ser sócio do clube. Aí, ele consegue, a Receita Federal entende que não está remunerando de sócio de uma associação sem fim de educativos. Então, isso tudo tem que tomar muito cuidado, amanhã, você não ser desenquadrado de uma associação ou empresa de lucro presumido e retroagir cinco anos. Você estaria decretando o fim do Goiás. É tudo feito junto com profissionais. Então, entendeu? Então, quando os investidores forem procurar a XP, ou nós, quem for procurar o investidor, qual o modelo de investimento vai ser na SAF e qual é a proposta da associação para eles? Lembrando que os todos os associados do clube terão que aprovar, a grande maioria terão que aprovar, serão três quintos, terão que aprovar. Então, quando eu falo em mudança tutária, não é para eleição, não é para dar camisa, não é para dar ingresso de cortesia, quando eu falo em mudar o estatuto, é para formar o Goiás para os próximos 20, 30, 40 anos. Nós podemos, sim, almejar o nosso título nacional. Sem dinheiro, nós não vamos conseguir. Nós temos que sair desse patamar. Logicamente, o Goiás deve ficar com um bom dinheiro para o ano que vem, para um ano, para 2024. Então, na Série A ou B ano que vem, o Goiás vai ter dinheiro para fazer uma boa Série A e uma excelente Série B. Se cair, o Goiás não vai cair. Então, a gente pega, mas é um patamar pequeno. É a mudança de patamar. E, após o momento, nós conseguimos fazer a nossa arena com o dinheiro, a gente consegue, com certeza, dar aquele salto que eu sempre falei de sócio torcedor. Que aí a gente consegue, talvez, trabalhar melhor o sócio torcedor. Que é um outro lugar que está muito pouco explorado pela cultura goiana. Goiás e Vila sofrem muito com isso, com essa cultura ainda que tem que ser quebrada. Como foi quebrado lá no Ceará. Basicamente, o plano do Ceará é igual a nossa, a mesma empresa que faz lá faz aqui em Goiânia. Entendeu? Então, a gente precisa mudar esse patamar. 12h32 da tarde, então. Obrigado ao presidente Paulo Rogério Pinheiro, gentilmente atendendo aqui as feras do esporte, a Band News Goiânia, falando aí sobre essa questão da SAF. 12h33, um abraço, presidente. Valeu demais. 12h33, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Obrigado, presidente. Um abraço, El. 12h33, Band News, a mais bairrista do Rádio Brasileiro.